Galera, beleza? Bem-vindos ao décimo primeiro episódio do Perda Total. Entramos aí na segunda dezena de episódios, quem diria, né? Ninguém esperava, nem a gente. Esse episódio é a segunda parte da história do Luizão, dos carros que ele teve, da experiência dele como piloto amador. O cara já correu track day, hot lap, time attack, 500 milhas de interlagos, corrida de saco de feijão com colher na boca e o ovo na colher. Tudo que você pode imaginar o cara correu. Então acompanha aí, confere a segunda parte dessa história. Mas antes, se inscreve no canal, deixa seu like. Segue a gente nas redes sociais para não perder nenhum detalhe aí de tudo que o Perda Total posta. Semana que vem vai começar a eleição do Jabiraca do mês de julho. Com participação popular, os seguidores vão poder indicar aí que carrinho que acha que merece ser a Jabiraca no mês. E vai rolar a Copa do Mundo de Jabiraca legal. Segue o vídeo, confere aí. Bom, aí, beleza. Junto com esse carro veio o A3, né? Não sei se o Antônio tem foto aí. Tem, tem. Que era um A3 Sport 2011. A primeira coisa que eu fiz foi um remato. Então o carro andava bem pra caramba. Era um carro super confortável. Tinha mola, tinha mola e bar, tinha mola e amortecedor, não tinha? Mola eu lembro que era e bar, mas... Mola e amortecedor HIR. HIR. Atenção você que tem um A3, placa IPB5217. Cara, foi pro Xande, porra, aí em Brasília. Mas esse carro era muito bom. Esse carro, pô, ele é muito... Eu adorava o carro, gosto muito dele, mas eu só tive que vender porque aqui no Rio tá brabo. Eu ando por muito lugar ruim. E aí eu tive que vender pra comprar uma coisa menos... Mais tranquila de se andar na rua. Aí, pô, nisso aí também depois desse carro veio a... Aí veio a Corrêa. Aí depois sim veio a Corrêa. Que o Antônio já mostrou. A Corrêa eu andei um hot lap. Um hot lap que acabou o freio. O carro assim, acabei de comprar, deu uma revisada em algumas coisas e acabou o freio. E acabou porque esquentou demais. Esquentou demais e acabei passando direto. Mas tinha pastilha, o disco tava ok, tava tudo ok. E beleza. Aí, pô, com essa frustração dos 500 quilômetros e dessa batida que eu tive, né? Que foi só no pneu, machucou muito o carro. Nesse hot lap eu me livrei do... Me livrei da Corrêa. Cara, pô, agora que eu me liguei, cara. A gente passou por um. Eu ia chamar a atenção pra você. Passou pelo Spydera aí. Exatamente. É. Não lembro qual foi a época da vida que eu tive um Spydera. Foi junto com a Corrêa, se eu não me engano. Se eu não me engano. Então, foi junto com o RS. Foi junto com o RS. Junto com o RS, cara, eu tive a oportunidade de comprar um Spydera. Na verdade, esse não foi o meu primeiro Spydera. Eu tive um Spydera que ele só tinha o monobloco. Ele só tinha a estrutura tubular e a suspensão e a carcaça. E eu ia montar um motor turbo, 20 válvulas nele, de áudio. E só que aí apareceu esse, que era do Thiago Regis, lá de São Paulo. Aí ele, cara, me chamou pra ser o sócio dele no carro. Aí eu vendi o meu e fiquei de sócio nele, nesse carro daí. Que, cara, é um carro insano também. Esse carro era um AP. Era um AP 2.0 turbo de 270 cavalos de roda. É um carro, se eu não me engano, pesava 700, 800 quilos. Na atração onde tem que estar. É um carro de corrida. É, é um carro sensacional. Dava medo de... Ah lá, ah lá, o AP. Ah lá, o AP. Ah, o AP é sempre ótimo. Era do Civic na frente. Bem a cara do AP. Era do SI na frente, cara. Era do SI. Era do SI, é. Mas aí, pô, é um carrinho muito maneiro. Só que eu tive uma infelicidade também. Então, é isso que eu ia te falar. É que não foi só dois, né? Tem o contador. Cadê o contador? Mas esse recuperou. Esse recuperou. Porque como o carro, ele... Claro, o carro sem seguro não tem PT, né, Luizão? Porra. Não, não. Mas, pô, o Spyderon, ele é tubular. A única coisa que quebrou aí foi as balanças. Que a balança é tirar uma, botar outra. Agora, a estrutura do carro ficou totalmente certinha e alinhada. Graças a Deus. Deu pra reformar. Quebrou. Olha a coisa bonita. Olha o capô. A gente tava frente do carro de fato maneiro. Quebrou também, pô. Foi o pneu que estourou, não foi? Foi. Pô, quebrou o pedal do freio. Porque eu perdi o freio com um pouquinho de força. Quebrou o banco, quebrou o volante, a coluna de direção. Caralho. Foi três balanças, né? De três lados. Só ficou um lado legal. Duas rodas. Foi isso. E a carenagem toda. A conta foi a parrada. O problema disso aí foi na primeira volta, cara. Isso aí foi na primeira volta de Interlagos. E, porra, minha namorada tem medo de me ver correndo até hoje por conta disso, por conta desse carro. Porque foi a primeira vez que ela foi me ver correr. E na primeira volta eu bati. E aí, cara, eu tava vindo em Interlagos, na reta de Interlagos, chegando próximo do S pra começar a freada. Quando eu comecei a frear, e como esse carro é um carro rápido, deveria estar chegando ali a uns 200 e alguma coisa por hora, né? Pra frear, o pneu traseiro, se eu não me engano, o pneu traseiro direito furou, estourou. Aí, nisso, o carro rodou, fui de cara no muro. Sem... Virei passageiro mesmo. Mas, cara... Mas, irmão, Vestapen bateu desse jeito. Exatamente. Então, tá com licença poética. E aí, pô... Licença poética. E, assim, cara, isso aí aconteceu de manhã, né? Na minha primeira volta. Eu saí andando, fui pro médico lá, aí, do autódromo, né? Fizeram os testes, tava tudo ok e tal. Aí, no final da tarde, eu voltei pra correr com o RS. Normal. Se não tivesse acontecido. Piloto, meu amigo. Aí é piloto. Luizão, assim, só pra complementar, cara. Que é uma parada que acho que é curiosidade, entendeu? Que a gente tá acostumado em andar em carro alto, carro de rua. No momento desse aí, cara, a sensação que você tá num protótipo, carro mais baixo, que, lógico, é mais preparado até pra tá fazendo isso. Mas, na hora, o que que passa na cabeça, velho? Só pra... É uma curiosidade. De pilotar ou da batida? Da batida, enfim. Cara, da batida eu nem lembro, né? Você nem vê, é rápido, né? É muito rápido. Mete o pé no freio. Eu só lembro de começar a frear e depois terminar o comouro do meu lado, o carro parado. E eu soltando o cinto e levantando. Só lembro disso. É foda. E o fim do carro, como é que era? Como é que era? É um carro muito... Cara, era um kart, cara. Era um kart muito rápido. Porque ele é muito direto. Ele era tudo muito direto. É sensacional. Eu, daqui a um tempo, pretendo ter outro, por sinal. O freio, como é que é? O freio tu consegue modular ou trava? Cara, modulava. Modulava. Cara, era um freio normal. Um freio normal de carro sem ABS. Esses carros são muito leves, né? Esses carros são muito leves. Eu tenho uma dúvida também. Ele freava bem pra caramba. Oi? Eu tenho uma dúvida também. Eu já devo ter te perguntado isso, mas eu não lembro. Como é que você fazia pra reduzir marcha nesse carro, cara? Porque assim, pra quem não conhece, as reduzidas do Luizão, o ponteiro vai além do headline, É o... Ah, cara. Tu ouve o bandezinhozinho. E assim, esse carro é tração traseira, né, cara? Tu espeta uma dessa. Traseira trava, tu sai igual o peão do baú. Como é que tu reduzia? Era ponta-ataco? Era na maciota? Cara, ponta-ataco eu nunca consegui fazer. Nunca tive essa destreza. Nunca consegui. Já tentei de várias formas, vários carros diferentes, nunca consegui. Com o Spyder, eu nunca andei assim no tudo que dá nele, assim mesmo. Eu sempre tive muito respeito ao carro, porque, cara, foi o primeiro carro de tração traseira e era um carro muito rápido e muito arístico. Então, eu começava a frear nos 200 metros, depois passando por 150 e bati. Aí, parou, né? Então, foi nisso. Então, eu reduzia mesmo o modo normal. Não chegava a fazer o meu modo, não, de dar quase vedola no... Mas, Antônio, esse carro é slick, né, cara? Mas isso eu já melhorei, tá? Esse carro é slick, né, Antônio? Mas eu já melhorei, tá, Antônio? Não, né? Ele traciona mais do que, sei lá, o tracão traseira. Trava, não trava. E eu andei... E o Irlik 13... E o Irlik 13, tem Irlik novo no mercado brasileiro. Então, eu andava com o Irlik não muito usado, né? Era usado, era, mas não era assim, fora da validade, ressecado, como alguns Irliks que a gente vê por aí. E mais algum outro carro de corrida? Depois disso... Carro de corrida? Não, não tem, não. Não, acabou, né? Tem sim. Aí, pô... Tô abrindo ela aqui. Tô abrindo ela. Aí, a gente foi e pegou meus amigos aqui. Não sei qual que tu vai mandar. Aí, essa... Eu sempre quis ter uma E36. E, pô, eu acho muito bonito também essa cor azul do carro. É um carro que a gente pegou... Carros azuis são mais rápidos. É. Verdade. Nem sempre. Esse carro daí, eu achei na região dos lagos, aqui no Rio. É um carro que estava há dois anos ou três anos parado. Parado, parado, porque o antigo dono sofreu um acidente e foi resolver a saúde dele antes de reformar o carro. Então, o carro ficou parado e ele resolveu vender, porque eu estava vendo o carro se deteriorar. Aí, ele vendeu o carro. Peguei até o carro num preço legal. Mas, cara, como qualquer carro parado. Todas as mangueiras estavam ruins e tal. E... Tô fazendo ele aos poucos, né? A primeira coisa que eu fiz foi freio. Freio e amortecedor. Não parece ter dado muito resultado. Não, não, não. Minto, minto. A primeira coisa que eu fiz foi suspensão, que estava toda ferrada. Então, eu fiz... E rodas? Eu fiz a... Oi? Qual é esse modelo? 318? 323? 308 TI. 308 TI. Massa. É 1.8... É 1.8 manca. É... A primeira coisa que eu fiz foi, na verdade, o amortecedor. Amortecedor e mola dela, que estava muito ruim. Então, eu botei uma configuração meio a meio, pista e rua. Comprei essas rodas, porque as rodas originais dela estavam todas ferradas. Eu vou reformar. Ou vai ficar só para a track day, que é aro 15. E fiz isso e fui para o track day. No track day, só que eu não olhei... Aí, falha minha. Eu não olhei o fluido de freio. Eu vi que a pastilha estava boa. Tal, beleza, vamos. E... Porque a minha ideia era ir com o cadete. O cadete deu um problema que não conseguiu ir. Então, eu fui com ela. Cara, o carro andou bem. Razoavelmente bem. Só que... Deu esse problema de freio. Então, eu começava a frear em 300. Em 300 metros para conseguir frear. Aí, deu esse problema lá. Eu voltei para o rio. Aí, eu fiz freio. Agora, eu fiz freio dela. Ela está com freio... Está com pastilha. Está com pastilha. Não está com pinça de 325. E o motor dela estava falhando por conta do MAF. Eu tirei o MAF e botei uma Flutec. Então, hoje o carro está original com Flutec, suspensão e freio só. Foi uma substituição simples assim, né? O MAF estragou e botei uma Flutec. Cara, mas eu não achava o MAF desse carro, cara. Não achava. Não achava. E já está acostumado também, né? Já teve uns três carros aí que ele só botou Flutec. E aí, esse carro daí, hoje é o xodózinho. Está aqui. Aqui não, tem que estar em outro lugar. Porque aqui não tem vaga de garagem. E é isso. De vez em quando, eu pego ele para andar. Show. O ar dela funciona, Luzão? Funciona, pô. Claro, pô. Está maluco. Porra. Isso aí. E antes desse daí, teve o Peugeozinho 205. Tinha uns amigos meio loucos. Ficaram botando pilha na gente ter o Peugeot. Eu sempre quis ter uma coisinha dessa. Aí, a gente comprou esse carro junto. E ele era o original. A primeira coisa que a gente fez foi bater o motor dele. E para subir swap de 1.616 válvulas. Hoje ele é 1.616 válvulas. Tem o comando de GTI. De 106 GTI. Tem trabalhozinho no cabeçote. FT450. Suspensão também feita para pista na Avenida no Performance. Ele já veio com um swap de freio, se não me engano, de VPS. Alguma coisa assim. Banco concha. E é isso. Carro simples. Só que, putara, como todo Peugeot sempre quebra nessa porra. Esse carro é divertido demais. Eu dirigi ele sem acerto. O carro é maneiro demais. Só que eu não tinha suspensão. Você andando com o carro, o carro ia... Esse aqui é o contrário. Esse aqui é o caminho contrário. Você que teve um 205 vermelho lá na década de 90. Placa M, A, T6, A, quase agora. Olhou e falou. Ah, meu Deus. Meu carrinho. Eu cuidei tanto. Não, mas, cara. É um carro muito divertido. Um carro muito legal. O problema dele agora é... Ainda não consegui resolver isso. Que tem alguma coisa no eixo traseiro, se eu não me engano. Que, cara. Quando chega a uma certa velocidade. 130, 140. Ele começa a passar em A. Mas, cara, é um carro sensacional. O carro que, pô, ele lixa de primeira, segunda, terceira. Se eu botar, na verdade, se eu botar a primeira, ele quebra o câmbio. Assim, acelera tudo. É porque ele é o câmbio de 1.0. E eu acho que até a 2 ele é meio frágil, alguma coisa assim. Legal. Bom, ficou um carro aí esquecido. A gente já falou dele no episódio. Tem um carro aí que tá esquecido. É o episódio... Acho que foi o episódio 5. No episódio sobre os meus carros, eu contei uma historinha dele. Mas eu queria que o Luizão desse o parecer dele também. Acho que o Luizão vai xingar mais do que falar desse carro. Porra. Ei! Esqueci do Fusca, cara. Esse carrinho. Então, esse Fusca foi... Cara, eu sempre quis ter um Fusca, né? E esse Fusca, na época... Tem 10 anos esse carro aí. Eu achei ele. Pelo documento, era o único dono. O carro tava inteirinho. A lata dele tava inteira. Os paralamas originais. Tudo original. E na época, ela ainda tinha a placa amarela. Então, cara, o carro tava assim, perfeito. Só sem documento. O William, a posição dele maravilhosa. E, cara, é um carro de estrutura. Estruturalmente, o carro tava perfeito. O carro funcionava. O motor... O motor de Fusca, né? Não tem o que falar. Essa porra daí, qualquer lugar, consegue mexer. Consegue acertar qualquer coisa. E, cara, eu ia tentar reformar ele. Só que, cara, deu tanto problema no documento. Ele parado lá na casa do meu avô. E ficou lá por um bom tempo. Só que aí, depois, minha prima... Perguntou se eu queria vender pra ela o carro. Aí, eu peguei o carro. Se quiser pegar o carro, pega o carro e tenta resolver o documento. Ela foi e tentou resolver o documento. Não conseguiu. E, agora, eu tomei o carro de novo. Pra tentar... Pra tentar resolver. Aí, tá em processo. Vamos ver se eu consigo. Se eu não conseguir, vai que vira um... Um daquela fórmula... Fórmula Fusca, sei lá. É no episódio 5 lá. Não tinha uma tal de uma TL? Calma, é esse. Tá muito angustiado. Esse carro, eu contei a história do dia que a gente foi ver ele lá em Santa Cruz. A gente chegou lá, o dono do carro não tava lá. Apô, tô abrindo a porta. Dois tapinhas, dois porradinhas aqui na porta que ele abre. E aí abriu. Cara, deu uma história aí. Não precisa nem botar isso aí de som, não. Eu, na época, comecei a aprender eletrônica. Eu resolvi fazer a elétrica desse carro. Funcionou tudo. Mas foi assim, uns três finais de semana, de de manhã até a noite. Pedro, você que manja de eletrônica, eu queria ter conhecido o William nessa época aí. Porque ele era termoso, igual uma mula. Eu falava pra ele, William, puta que pariu. É assim. Não, não. É por isso, por isso, que o bar já teve uma placa que era alimentada pelo negativo. Não. Não. Eu falava, caralho, não é assim, cara. Essa placa era alimentada pelo negativo, você sabe por quê? Porque a gente precisava matar ela com o mata-motor, que era aterrando o motor. Então, não dava pra cortar e eu não sabia mexer com relé ainda. Então, esse foi o problema. Depois que eu aprendi o que era um relé ou o que fazia um relé, aí, 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 até foi o TED. O Fusca era um linho de gato, meu irmão, era fio patrão. Mas tava ruim, não funcionava nada. O problema do Fusca é que a gente foi, eu fui um dia na casa do Luizão, a gente tava fazendo a lanterna traseira. E aí, vinha dois fios, não sei de onde, um positivo e um negativo, pra ligar a luz. Falei, caralho, que sentido tem isso? Porra, carro tu leva o positivo e o negativo tua terra. Aí, a gente descobriu que o carro não aterrava. A lata não conduzia mais, o carro não aterrava. Aí, o cara puxou o negativo pra lá. Mas, tu sabia que o palha, ele tem negativo nas duas lanternas? Eu sempre achei que fosse terra, mas... Não, ele tem negativo, mas ele aterra por ali. Entendeu? Ah, não vai lá na frente. Eu também achei. Vai, juro pra você, juro pra você que vai. Eu também achei que não fosse. Tanto que a seta piscava junto com o freio, porque o negativo tava dando mau contato. Eu limpei o negativo, limpei o negativo, pô, voltou tudo a funcionar. Aí, você explicou por que que essa geração de palha dá curta e a lanterra... É, é. Porque todo carro que eu conheço, ele aterra por ali na traseira, cara. Ele não vai lá na frente. O problema do palha é o conecto, o teu conecto ele abre. Ele tem, tipo, um garfinho e entra o pino. Só que essa porra abre. Aí, ele começa a dar mau contato e da zina abre em volta. Aí, eu fui, lixei, fechei a porra do... Então, quase botei, pô, voltou tudo a funcionar. É bem que eu tava desconfiando, cara. Que você pisava, ela tava fraco. Que você piscava assim, a lanterna fraco. Agora, porra, acende tudo até... Cara, a primeira vez que ela acendeu, cara, que eu liguei, eu conectei todo o meu olho. Que eu tava de cara nela, assim, porque ela tava acendendo fraquinha. Aí, eu tava com o olho nela. Que eu acendi a porra bem na minha cara. Eu falei, meu Deus do céu. Fez-se luz, né? Mas, o Fusca do Luizão tinha que eu passei um negativo porque ele não aterrava. Não aterrava. Não aterrava. Aquele carro... Eu ouso dizer que aquele carro tinha mais fio do que um carro novo. Nossa. E meu irmão tinha mais fio. Isso é porque a elétrica num Fusca 6 volts aqui do lado tem 10 fios. Acabou. Era 12, era 12. Era 12. Ah, então, aí tem 14 fios. Imagina um Fusca com injeção, né? Na mão do William ainda. O que ia dar? Não, na época não ia. Na época não ia sair, não. Na época não ia sair. Cara, eu aprendi a prensar terminal e a fazer meia dúzia de coisa, cara. Eu não sabia direito como ia funcionar o William. Lembra a surra que eu tomei pra ligar o pisca-alerta? Esse Fusca tem uma história boa. Tem uma história boa dele. A gente tava lá mexendo no carro e a bateria do carro tava morta. Não tinha nada. E a gente, não, tem que carregar essa bateria. Aí chegou o pai do Luizão falando assim, bota essa bateria no Tunga. No Tunga. Aí eu... Porra, essa de... Eu sabia o que que era porque meu tio-avô tinha um Tunga. É, vamos ligar lá no Tunga. Porra, essa. Mas tá aqui a bateria. Aí ele pegou, cara. O Tunga era uma chapa de madeira com um transformador em cima, né? E uma tomada. Aí ele espetava no 110 lá no Rio. Pegava as duas jacarezinhas no transformador. Se faz cor, tá certo. Pá! E o Tunga tinha uma lâmpada a 60 watts pra mostrar que o Tunga tava funcionando. E era lento pra caralho. A tecnologia tinha que ficar duas noites, cara. Pra carregar uma bateria. É, porra, duro. Minha no dia seguinte... Era muito lento. Era lento pra caralho. O meu tio-avô, ele tinha um Tunga. Aí eu lembro que, porra, antigamente, né? Você tinha que botar água na bateria. E quando a água tava abaixo da bateria e tu botava água, não adiantava. Você tinha que dar uma carga nela. Aí meu avô ligava pro irmão dele e falava... Odalto, vem aqui em casa que eu preciso do Tunga. Aí ele levava o Tunga lá em casa. A água de bateria. Botava água de bateria. Desconectava o carro. Botava o Tunga. E aí era só no dia seguinte que podia usar o carro. Aí chegava no dia seguinte. Dava na chave e o carro funcionava. O pai do Luizão tem que faz caixa. Agora, agora. Não. E faz um barulho. Aquele Tunga fazia um barulho. Que eu acho que o transformador era, sei lá que porra, era. Fazia. Que de dentro de casa tu escutava... Ficava a noite toda. Esquentava pra caralho. Esquentava pra caralho. Aquela porra era uma merda. Não, e o Dínamo. O Fusca do Luizão tinha o Dínamo. O do Antônio já era alternador. Tu tinha que ficar segurando a rotação um tempinho pra apagar a luz da bateria. O do Luizão você tinha que segurar muito tempo a porra da rotação pra apagar a luz da bateria. Meu carro... Aí ela, pum, apagava. Meu carro... E a luzinha... Vai, não vai, vai, não vai. Aí ela, pum, apagava. Opa, apagou tudo. Agora foi. Apagou, foi beleza. O Luizão, quando caía na lenta, ela ficava meio que assim... Tô dando um sorrisinho, velho. Aí tu caralho. Rapaz, o foda era quando tu tava andando a 140. Aí de repente a luz do óleo... Pá... Ih, maluco. Tinha o pé ali no... Aconteceu... Aí tu ia lá, tava com o conector deitado do lado da cebolinha, assim. Falar, filha da puta. Cara, aconteceu com a... Com a TEL. De... Pô, peguei... Peguei o carro. Primeira coisa que eu vi... Peraí, peraí, volta, volta, volta. Conta da TEL. Conta da TEL. Vamos falar do futuro agora. Vamos falar desse cara aqui. Ei! Aí, garoto. Aí. Então. TEL... Qual que é o ano disso, Luizão? Qual que é o ano? 70. 70. Uma TEL 1970, cor prime metálico. Cara, ela não tem tanta ferrugem. Já começa assim, né? Ela é um carro até que tá razoavelmente inteiro. E, pô, é um carro que eu sempre quis ter. Eu acho que o Antônio Williams já deve ter cansado de ouvir. Que é um carro que eu sempre quis ter. Por um motivo, né? Foi o... Acho que foi um dos últimos carros que meu avô reformou. Né? E era assim, frente alta. Esse bege escroto. E... Foi o último carro que meu avô reformou. E eu ajudei ele a reformar algumas coisas. Né? E, pô, eu tinha... Sei lá. De 17 pra 18 anos. Quando meu avô vendeu ela. Né? E aí eu... Pô, vô, cadê a TEL e tal? E o meu avô... Pô, vende? Eu, pô, vô. Por que tu vendeu a TEL e gostava tanto daquele carro? Tanto não sei o quê. Ele... Pô, se tu falasse isso, eu te dava ele. Eu... Porra, tá... Aí eu fiquei com essa dor de cor. Aí, agora, é tipo, a realização de um... Realização disso, de ter a TEL e a minha ideia com ela, deixar ela no mais original possível quanto eu conseguir. Né? Porque eu sei que eu me conheço. Né? E... Ih, pô, que bonita, hein? Cara, o interior dela não tá ruim. O interior dela tá bom. E... Tá certinho. Tem algumas coisinhas pra fazê-lo. Nossa, a pedaleira do freio virada aí tá linda. O que eu te sugiro, tá? Papo de quem teve Fusca. Tira esse extintor de incêndio daí e passa ele pro lado do carona. Que tu vai perder um tênis toda vez que tu vai sair desse carro. Não, cara. Hoje em dia não precisa mais de extintor. É, joga fora também. É bom você ter um extintor no VWA que a bateria fique embaixo do banco. Ah, pô. Não, aquilo ali eu vou botar ali. Bota ele aqui, assim, ó. A tecnologia antiga diz que você tem que botar ali um tapete de plástico. Exatamente. Exatamente, eu tinha um... E resolve esse problema. Pra quem não conhece, é o seguinte. A bateria dos Volkswagen A, com exceção da Kombi, né? Fica aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. Não, tá? A Kombi antiga fica, porra, no banco. Não. A antiga fica, porra. Como pegava fogo por causa disso? Não, a Kombi pegava fogo não era por isso. Como pegava fogo porque tinha 2,5 km de cabo entre o alternador e a bateria. Entre a bateria e o motor. A bateria fica lá na frente. Aí o cara... Fogo. Agora a Fusca, TL, Brasília. Levara, a gente pegava fogo por quê? Esse banco aqui, embaixo, ele não tem acabamento. É a estrutura de mola e a estrutura de aço do banco. Aí tu bota um carona mais corpulentinho, da cor aqui, e o cara vai ali... Aí chega a hora que tá os polos da bateria, lá o banco, tchum, fecha e pum, fogo. Banco aquecido, banco aquecido. Aí assim, tem uma solução maravilhosa. Tu levanta o banco, pega um pedaço de tapete velho, joga ali por cima e acabou. A Volkswagen não fez isso, não sei porquê também. E também, cara, no banco tem umas, sei lá, junto com as molas, tem alguma coisa, sei lá de... Uma palha. É uma palha, alguma coisa assim. Cara, isso aí ajuda muito a pegar fogo. É, porque a palha é pra acender e a mola é pra fazer o fogo durar, entendeu? Porque tem que queimar o carro todo. Exatamente. E aí a ideia com esse carro daí é isso. Deixar ele mais originalzinho possível. Se a cebolinha não queimar e o cara trocar pro Aflutec, aí... Não, cara, esse carro daí é deixando... Ele é M600 dupla carburação, então vai ficar assim. Eu acho que o máximo que chega a fazer é botar uma verba em mesmo. Nossa, eu... Original. Eu vi um rumor, eu vi uma história de que teria um motor de Subaru. Acho que era em outra tela. Isso aí é futuro também. Não, porque desde quando eu conheço o Luizão, ele fala, não, ó, arrumar uma TL, botar um motor de WRX, e foi, meu Deus do céu, cara. Cara, eu vejo que desisti um pouco desse projeto de tanto apanhado WRX, né? É. Graças a Deus, né, Luizão? Cara, mas não é muita loucura, pra quem teve a loucura, de botar um V8 no Celta Central. Verdade. É, tinha esse também, botar V8 no Celta. Pra tirar o peso da consciência, bota de Porsche, que eu acho que é melhor. É, aí tem a sementinha do mal, que é o Brumberg, que ele, não, cara, bota esse motor aqui, que ele já montou. Ele me mandou um, é um motor 1600, 1600 turbo, né, com não sei o que, não sei o que, uma porrada de coisa, só que, cara, com aquilo ali na minha mão, vou fazer merda, não dá. Tu já levou esse carro lá no Pantera ou não? Não, não, tá lá no Timão. Porra, deu mole. Abô, Timão! Deu mole, hein? Não quero falar mal do Timão, não, mas o Pantera me salvou, cara. O Pantera faz o merda. Não, 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 tu tá lá vendo lataria, vai fazer só trocar. Só que o freio tá bom já, né? Tá, tá. O freio tá bom. Cara, eu tô andando direitinho. Bom. Lá no Timão vai trocar o óleo do motor, né, dá uma revisada no motor, a elétrica tem que fazer toda, né, coisas assim. A gente percebeu pela foto, dentro do túnel tinha uma lâmpada acesa. É a ré ligada, a ré ligada. A ré ligada, que ótimo. A ré ligada. Tinha a ré ligada e o painel. Queria te perguntar o seguinte. O cuidado tá pressão, irmão. Você começou a empresa lá em 2011 e aí, porra, teve aquele periodozinho, 2011, não, 2009, né? Teve aquele periodo ruimzinho ali. 2009. Deu as merda que deu. E aí passou aquele período todo ali, turbulento, até a coisa, porra, engrenou. Problema sempre tem, né? Mas pelo menos engrenou e começou a andar. E aí, porra, foi o primeiro track day que você andou, o primeiro carro que você comprou e começou a mexer foi anos depois disso. A partir dali, essa porra virou tua terapia. É onde você exorciza os capetinhos do trabalho? É, hoje acontece que antigamente, quando eu comecei, quando eu tava projetando, começar a vida, na verdade, era a engenharia ser meu trabalho, ser o que eu vou fazer mesmo. Só que como a gente abriu restaurante hoje, e eu cozinhava em casa, né? Então, é, acabava que antigamente minha, minha, meu hobby era a culinária e meu trabalho, entre aspas, que ainda não era formado, não trabalhava, não fazia porra nenhuma, seria engenharia e queria sempre, e queria trabalhar com carro. Né? Hoje, inverteu, né? Hoje, eu trabalho com culinária, né? No restaurante, e a minha terapia, a minha, a minha válvula de escape, minha engenharia mental, é, são os track days, é, mexer no carro, é, 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 é isso. Hoje é isso, é o que me distrai, assim, mesmo quando eu tô, cara, quando eu tô muito tempo sem, sem correr, sem andar no track day, cara, parece que eu sou outra pessoa. Pô, muda, né? Comprar carro, velho. É, faz bem, faz bem, cara. É uma dor de cabeça diferente, pô. Tem que ter, tem que ter. É, o Luizão é a raiz, ele tem de, como diria, o Pedra tem de doce e tem de salgado, entendeu? Ele tem desde... Tem pra todo mundo. Tem pra todo mundo, Luizão, ele compra de tudo. Eu vou te falar, a gente esqueceu de falar do último carro. Sim. Então, deixa eu pegar. Do penúltimo, né? Do penúltimo. É porque esse aí é normal, né? Esse aí, tu não... Cara, alguém contou aí pra ver quantos... Não, faltam dois, faltam dois, então. Faltou do último carro, ainda tem o outro ainda. É, tem a um. O projeto de carro, né? Verdade. Quer falar de qual? Quer falar de qual? O Paulo já tá ali, caracas. Eu quero ser assim quando eu crescer, porque, porra, tá foda. Bota da ONU, bota da ONU. Então, deixa eu pegar aqui. Esse foi outro também, um belo dia, tô aqui. Aí eu vou pegar no grupo lá e o pessoal conversando. Não, ah, porque o carro, o carro. Falei, cara, que carro que vocês tão falando? Porque tá muito difícil acompanhar essa compração de carro do cão, hein? Aí começou a brotar essas fotos aqui. Cadê? Cadê as fotos? Começou a brotar essas fotos aqui. E aí? Não, cara. Isso aí apareceu com o Lucas. Chegou assim, cara. Não tá afim de pegar a ONU, não? Porque aí, porra, essa porra tá aqui só me ocupando espaço, não sei o quê, bababá. Eu cheguei pro Willian, como ele gosta de Fiat. Cara, vamos pegar esse aí e montar um projetinho em track day? Ele, porra, vamos. Só que calhou. Só que calhou com eu estar montando o meu carro. Aí tá, né? Pô, vamos embora, vamos embora. A gente pega e depois monta, beleza. Que foi quase doado o carro, né? Então, porra. Aí a gente... Ah, vamos fazer. Só que aí eu comprei um motor 1.6. É um e-torque, né? Se eu não me engano. Um e-torque, só que o carro ainda tá assim e só tem um motor que deve tá dentro do carro, ou tá na oficina, alguma coisa. Tá do lado dele. É, hoje tá parado. Eu não sei se eu trago pro Rio ou não. O que que eu vou fazer com ele. É... Tá um projeto parado, hoje. E agora o dele. E aí, né? O Luizão, ele tinha... Tinha o Fuso e achava o Fuso muito grande. Aí ele preferiu comprar um carro mais compacto. Porque, porra, carro tem que te atender, né? Carro tem que ser exatamente o que tu quer. Pessoa que roda muito, precisa de achar vaga. Um carro mais compacto, que fica mais fácil de estacionar. Ah, aí comprou esse negócio aí, ó. Não, cara. Mas esse carro daí, eu comprei por quê? Aqui no Rio, quando eu tava com o Audi, eu saindo da minha casa, pô, teve um tiroteio saindo da minha casa. Então, aí eu comecei a ficar com medo mesmo de, sei lá, ter alguma coisa que, pô, aqui no Rio tem vários relatos, tipo, tira-teio, não sei o que, blá, blá, blá. É mais perigoso. E como eu ando muito, às vezes, com muito lugar ruim, eu botei na minha cabeça que ia ter que ter um carro blindado. E, pô, não quero ter um carro blindado pequeno. Eu pensei, pô, não vou querer ter um carro blindado pequeno que, pô, não vai adiantar nada. É blindado, mas eu não consigo passar por cima de nada. Então, pô... Eu gosto dessa ideia. Aí eu, pô, cara, vou pegar, comecei a procurar carro grande, né, alto, tal, porra, tem que ser picape. E, pra mim, picape tem que ser a diesel, né, então, depois de muito tempo procurando, eu achei a Range, né, uma Range 2014, 13, 14, e hoje tá com 170 mil quilômetros rodados, né, eu peguei com 150, 150 e pouco, né, blindada, né, já tem... Por isso que eu ia perguntar, tá original, Lesão? Não. Quando que vai cair essa turbina aí, vai entrar a turbina de Ford F4000 no lugar? Não, vai ficar assim, cara. Não, o carro tá bom assim, cara, e é bom que é um carro que, pô, eu consigo viajar tranquilo, trabalhar tranquilo. E ir pra track day também, tranquilo, porque eu jogo tudo, jogo as coisas na caçamba, e a carretinha atrás puxa o carro de boa, né, então, serve tanto pro trabalho quanto pra diversão, né. Então, ficou legal, apesar de ser muito grande. É, Antônio, Antônio Ramos, Antônio Ramos, a gente achou que ele fosse ficar três meses com esse carro, é xingão. Não, mas era o que eu falava, era o que eu falava pro Luizão, quando ele falava, não, quero comprar um arranjo, quero comprar um arranjo, falei, cara, picape é o seguinte, ou você ama, ou você odeia. Não tem meio termo com picape, porque é um negócio ruim de andar, cara, pula, é grande pra caralho. Ou ama, ou odeia, assim, eu particularmente, porra, me amarro, cara, se eu pudesse, eu teria, entendeu, é pena que elas são caras pra cacete. Mas eu achava que ele não fosse acostumado, eu falava, pô, tu vai vender esse carro rapidinho. Mas acabou que caiu pra vertente aí do gostar do carro. Cara, a única coisa ruim do carro é exatamente, ele por ser muito alto, ele balança muito, né, pra fazer curva, passar no buraco, então, só isso que eu tenho pra reclamar, assim, que eu tenho de detalhe pra falar do carro. Agora, de restante, cara, foi... Ela parou de dar o pau no câmbio? Ela no câmbio, não era? Cara, eu troquei o óleo, troquei o óleo do câmbio e tal, ele tá ainda dando um tranco de segunda pra terceira, mas eu tô passando tudo manual e não dá nada, então, tá assim. Gosta dessa solução de problema? O que ele dava de BO era o problema de todo o carro a diesel, né, que ele tinha aquele negócio de fumaça, qual é o nome? Esqueci lá do escape. É, GR. Que com... é, que aí ficava muito sujo, aí tinha que fazer a descontamização e tal, não sei o quê, aí eu tirei e fiz o remap e resolveu o problema. Parabéns, belo jeito que a gente resolveu o problema da EGR. Direto. Muito bom, sim. Mas é mais isso, cara, solta mais fumacinha preta e resolve o problema, fica de boa. É pra fugir da cena de tiroteio, meu irmão. É isso aí. É um plus, é a plus. Porra, ajuda. Dá pedal. Bom, aí é isso. Depois que pega o carro, cara, tu vê que, cara, é muito isso que o Antônio falou, tu ama ou tu odeia. Mas, cara, é um carro muito bom, cara. É um carro que não é... Por ser diesel também, ele não é beberrão. Comigo ele bebe razoavelmente bem, mas não é beberrão. Ele anda bem. Cara, não tô... Hoje, né, como eu só tô com ele no meio da pandemia, então não tô com problema pra estacionar o carro. Então, tá de boa. E, cara, na estrada é um carro maravilhoso. Não dá pra ir rápido, né? Tem que ir ali a 120, 130 e tá bom pra ele. É isso. Bom, quero uma volta, por sinal, que essa daí eu nunca dirigi e carro grande, o último carro grande que eu dirigi foi o do Antônio. Quando vier pro Rio... Que é muito menor do que essa Ranger aí, diga-se de passagem. Pô, cara, eu aqui com a Ranger já tive até problema no prédio, né, cara? Porque ela é maior que as vagas, né? Aí, teve um probleminha, mas eu achei uma vaga aqui que ninguém reclama. Aí tá de boa. Mas ela é... As vagas normais tem 5 metros e ela tem 5 metros e 35. Se Deus... Se tudo der errado em agosto, eu tô no Rio. Fica tranquilo. Pô, em agosto eu tô viajando. Viajando. Não, eu vou vacinar aí, no Rio. Se tudo der errado. Boa. Beleza. É isso aí. Churibola, churibola. Acho que falamos demais. A vida automativa do Luizão, acho que dava pra explorar mais a vida de track day, mas eu acho que fica pra uma segunda aí que os carros do Luizão... Eu pude fazer uma só de track day, de pistas, que já andou, alguma coisa assim. Fica legal. Cara, mas compensou a ausência do Luizão até esse décimo episódio aí? Pois é, dá pra fazer uns 10 vídeos, né? Não, mas fica 10 horas de live. Eu vou dividir esses dois, não dá pra fazer um só, não. Aquele com a frota do Luizão. Eu tenho que fazer um mapinha, um fluxograma. Isso aí foi os carros que passaram pela vida, né? Quer dizer, é a frota. Mas hoje você tem quais? Vamos lá. O Nunca. O Peugeot, ABM, ARRANGE, TEL, UNO, e o FUSCA, e o CADETTE. E o CADETTE. E o CADETTE. Você tem pouco carro ao mesmo tempo. Oito. Caramba, velho. Muito bom. Eu achando que eu tô com muito carro na garagem. Pra mim tá faltando. Eu tô com um carro novo. Tô precisando de carro velho. Cara, mas carro velho é a vida, cara. Ah, eu concordo. Até ele começar a quebrar. Não, cara. Mas aí tem carro... Por exemplo, cara. O VTI. Nunca deu problema. O único problema que o VTI deu foi quando caiu o tanque em Curvelo. E o reparo ficou muito bom. Ficou muito bom. Tá lá até hoje. E, pô, o ABM. O único problema que deu foi o MAF. Cara, tem alguns carros que... Por mais que sejam velhos, cara. Dependendo de como foi o uso, cara. O carro é muito bom. É. Eu confio muito nas BM, viu. Ao contrário da galera. Eu confio muito nas A36 e A46 também. Não, eu confio também. Eu tenho certeza que ela vai dar pau e tá consertando esse cara pra caralho. Eu confio muito. Não é GM não, porra. Não traga não. Cara, mas aí... Antônio. Antônio, quando tu pegar ela um dia dirigir... Cara, que carro maravilhoso. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que é bom. A posição de dirigir... Cara, é maravilhoso o carro. Apesar de não ser potente. Um dia ele vai ser, mas... É um carro muito bom de dirigir. É, eu sou apaixonado nesses carros aí. Eu aprendi a dirigir uma 328 Coupé manual do meu pai. Era impressionante. Tanto que o carro era... Eu tenho vontade de ter um até hoje. Tava até olhando. Tem uma venda em Brasília aqui por 26 mil. Mas tá feio que só. Tem que estar mesmo. 26 mil. É, o preço das boas hoje é 60 mil, 50 mil, né. Não, mas não é Coupé, né. Agora, se você achar uma Sedan, uma 25, 28, você até consegue. Consegue. Não tem que estar foda. É C Sedan. A Coupé tá subindo o preço absurdo. Cara, tudo no Brasil tá subindo o preço, né. Com certeza. Cara, hoje tu não consegue comprar um carro mais ou menos. Os carros básicos são de 70, 80 pau. Olha lá, olha lá. É isso aí. Valeu. Esses foros aí, os carros e as histórias do Luizão. O Luizão vai voltar mais aí pra partilhar a experiência, pra dar a opinião dele também nas nossas discussões. É porque ele é o mais enrolado aqui e fica ruim de participar de tudo, né. Mas de pouquinho em pouquinho vai participando. Às vezes é. Às vezes é na hora a gente tá trabalhando ainda, né. O Luizão parece que vai ter um episódio com o Wilson também. Boa. Vai, vai ter que ter um episódio com o Wilson. Boa. Boa. Boa lá da tele. É isso aí, galera. É isso aí, aquele abraço. Valeu. Valeu. Pra presença. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado. Falou. E até sábado também. Fechou. Valeu. Valeu. Tamo junto. Tchau.